O Jornal agora é sério, corre com nós ou corre de nós, diretamente da Sabesp de Juquitiba. Estamos aqui com o fiscal do povo Vagnil, acompanhado do doutor Waldir. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia. Doutor e Wagner, qual o motivo da presença de vocês hoje aqui na Sabesp? O juiz de Itapcirica deu uma decisão, uma liminar, para que a Sabesp regularizasse o serviço de água. Então, a água limpa, sem cheiro, sem cor, em cinco dias ou fornecimento de caminhão pipa. Nós chegamos aqui após o funcionário da Sabesp, que foi muito cordial, nos informou que o ofício deve ser entregue em registro. Estamos aguardando o protocolo e dentro de instantes partiremos para registro. Quer dizer, então, que aqui não aceitou o ofício do Ministério? Não aceitou o ofício, mas indicou o caminho e indicou que foi ordem em cima. Foram muitos solícitos até, então, com relação aos funcionários da Sabesp, por hora, se eles não se negarem a receber em registro, não tenham nenhuma reclamação. Foram muitos solícitos. Doutor, a situação que se encontra a Sabesp, Pequim e Jukitiba, é lastimável, né? O senhor que tem acompanhado aí, ó. Pelo que eu vi, pelo conhecimento de outras agências, não é o padrão das outras agências. Imagino que não seja o padrão de empresa que os investidores estrangeiros imaginam que seja. Wagner, o senhor Sabesp não cumpriu aí? É, na verdade, assim que eles receberem o protocolo, né, conforme o doutor Valdir falou, eles têm cinco dias úteis para executar a determinação judicial, não é isso, doutor? Isso, cinco dias. Se não executarem, tem que justificar e fornecer caminhão tripa para a população. O meu objetivo, enquanto cidadão, é fazer com que o povo, principalmente do Barnabé e das Palmeiras, passe o Natal e o Ano Novo com água limpa na torneira. Entendeu? Porque é um compromisso que eu assumi com eles. Nós temos mais de 140 assinaturas nesse processo que o doutor Valdir está colocando na justiça, né, e eu representando o povo, eu quero isso, que as pessoas parem de receber água suja. Eu acho um absurdo, Guto, que nem agora você acabou de entrevistar a dona Vera, uma senhora idosa, doutor Valdir, uma senhora de 83 anos, faz 10 dias que está sem água. E as pessoas que têm água não recebem água, recebem uma borra de café, uma coisa que não dá para tomar um comprimido, sabe? Lá no Barnabé a gente tem várias pessoas doentes, idosos, pessoas que usam fralda. Como viver numa situação dessa, doutor? Isso. Pelo menos o primeiro passo já foi dado, agora é esperar e aguardar os próximos dias para saber qual a posição dessa BESP e o que ela vai fazer para solucionar essa situação. Tranquilo, doutor Valdir e Vagnil, muito obrigado pelas informações e um bom dia para vocês. Obrigado pela sua presença. Tchau. Tchau.